Olá galera da Gunner Station, John aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre o Na Emery, já fiz esse vídeo em inglês, vou fazer em português agora. É, porque eu acho importante aqui passar esse recado pra vocês. Muitas pessoas não viram. E queria falar sobre, como já disse, o Na Emery, deu a entrevista hoje. E, pelo visto, muito provavelmente o Ozil vai pro jogo. Vou fazer um vídeo, talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje ainda. Eu tô muito cansado agora, nevando aqui em Chicago, mas eu vou tentar fazer esse vídeo. O Na Emery falou assim, sobre Wolves. Eles perderam para o... Galera, eu tô traduzindo aqui tudo na hora, não tá no Google Tradutor. E eu tô traduzindo aqui tudo na hora, então... Vou dar umas travadas, é porque eu tô lendo. Eles perderam para o Everton e empataram no último minuto contra o Crystal Palace. Isso depende de cada jogo. Quem iria pensar que eles teriam ganhado no Etihad contra o Master City? Normalmente eles não teriam. A gente tem respeito por aquele resultado contra o Master City, e quando eles jogaram contra o Crystal Palace, e quando eles jogaram contra o Newcastle. Agora a gente quer jogar e se preparar com respeito a eles, em 30%, ou seja, 30% respeitando a oposição, e 70% impondo nossas ideias para o jogo. Essa é a minha ideia a todo jogo. E amanhã é o mesmo. Cara, o Na Emery, na minha opinião, mais uma vez aqui, sendo bem contraditório, mais uma vez, porque falar que ele respeita o Clube 30%, e ele tenta impor a ideia dele 70%, para mim é uma baita de uma contradição, porque você vê, é fácil de ver, todo jogo que a gente joga, a gente não tem uma formação, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, desculpa, a gente não sabe se a gente vai jogar com 3 na zaga, a gente não sabe se a gente vai jogar com 4, com 5, com 6, é muito difícil, é muito difícil, obviamente a gente não vai jogar com 6 na zaga, estou dando um exemplo aqui, mas é uma coisa muito difícil, sabe, você não entende, só do fato dele não saber o starting 11, a escalação original dele, e ele está aqui há quase um ano e meio, você já mostra que ele pensa muito no adversário, ele é um cara que sempre vai pensar no adversário antes do que nele mesmo, sabe, ele vai pensar no que o adversário pode fazer, do que ele pode fazer para o adversário, ou seja, para mim é o oposto, ele pensa 70% no adversário, ele pensa 30% no nosso time, porque todo jogo é uma formação diferente, todo jogo é uma formação diferente, a gente joga, na temporada passada jogou muito no 3, 5, 2, jogou no 4, 4, 3, 2, 1, cara, a gente jogou no 4, 4, 2, galera, desculpa, minha voz não está tão boa aqui, mas enfim, é um cara que realmente ele muda demais, muda demais, e para mim isso mostra que ele não é confiante, ele não está confiante sobre o que ele pode fazer, sabe, e isso é uma coisa que se você for um técnico de um time grande e você não tiver confiança, é melhor você pedir para sair, porque não vai dar certo, não vai dar certo, outra coisa que aconteceu aqui, galera, estou traduzindo, lembrando aqui que eu estou traduzindo tudo de uma vez, sem nada escrito em português, vou traduzir aqui para vocês, a Transfer Podcast entendeu que pelo menos dois representantes, agentes de futebol, jogadores do Arsenal, entraram em contrato com a hierarquia na semana passada para discutir o que o Naimri vem fazendo, ou seja, suas táticas, o que ele vem fazendo nos últimos jogos, os treinos e essas coisas, para você ver, cara, você pode ver realmente que os jogadores estão muito confusos sobre as táticas que o Naimri faz, não sei se vocês lembram, desculpa, mas o jogo contra o Sheffield, o Albameyang estava na direita, o Albameyang estava na esquerda, o Albameyang estava no meio, a gente não sabia em que posição o Albameyang estava, e ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nadinha, sabe, tem muitos jogos que você não entende, como eu falo muitas vezes aqui, o Torreira, o Torreira, ele joga de 8, ele joga de 10, ele joga de tudo, mas não joga de volante, ou seja, é uma coisa que não dá para entender, não dá para entender, é claro que os jogadores ficam confusos, é claro, licença, e, bom, é isso galera, muito provavelmente o Ozil vai para o jogo, muito provavelmente, quase 100% garantido, o que é bom para mim, Chaka não vai jogar, e eu acho que o meio de campo vai ser, eu acho que o meio de campo vai ser, Guendouzi, Torreira, e, e Ozil de meia, acho que o Ceballos não vai jogar, vai entrar, eu acho que o Ozil vai sair, ao decorrer do jogo, da partida, e vai entrar o Ceballos, e mesmo se o Ozil estiver jogando muito, eu acredito que isso vai acontecer, se ele estiver jogando mal, ele vai sair, se ele jogar bem, ele vai sair, e, é isso galera, o Josh Conk também, que está ali, já no pé do Una Emery, pelo caso do Ozil, que o Ozil não está jogando, e o Josh Conk já se reuniu, já se reuniu com o Emery, para falar sobre isso, bom, cada dia que passa, ele, ele, parece que, que vai ficando pior, né, porque, ele parece que não tem, a mínima noção do que está fazendo, e, e fica cada vez pior, cara, se a gente não ganhar, o jogo, é, contra o Wolves, a casa dele vai, vai ficar, a um fio de cair, se a gente não ganhar do Wolves, e tomar uma surra no Leicester, ou no, lá no, no King Power Stadium, eu acho que ele vai sair, porque a data FIFA, é logo depois desse jogo, fora que tem um jogo, contra o Vitória de Guimarães, lá em Portugal, e a gente mal ganhou aqui no Emery, e, e é isso galera, a situação é essa, a situação do treinador, fica cada vez pior, ele parece que não tem ideia alguma, do que está fazendo, e, é isso, é, galera, me desculpa pela minha voz, mais uma vez, é, é isso, eu não sei se eu vou fazer o vídeo do hoje, talvez não, porque, eu mal consigo falar direito, e, mas tem vídeo aí do Prado, que ele postou, e, assistam, porque, Prado, é um cara que tem muito conhecimento, confio muito nele, amigo meu, e, é isso galera, dá um like no vídeo, obrigado, valeu, Comunigunners,